... ... ... ... ... ... João por que papai não vai? Não quer que ele vá? Por que? Por que não? Mas por que? Por que que ele não vai? Hein? Olha pra cá. Olha pra cá, João. Oi? O pai do meu pai. É, o cara do teu pai não, não é teu pai não, é? É não. É não? Pois olha pra mim, olha. João, olha pra mim, João, ó. É, o cara do teu pai. Vai correr pra cá. Sim, aqui tá vendo, é o cara do teu pai mesmo. Tu vai dirigindo o cara do teu pai, vai. Vai, João.